Música O Rio em Foco está de volta com Vicente Loureiro e Manoel Tedim. O Plano Metropolitano está em sua fase de ajustes e as propostas e diretrizes finais estão sendo debatidas em uma série de encontros para que ele se torne um projeto de lei e possa ser enviado à Assembleia Legislativa do Rio. Vamos ver a matéria. Música A Câmara Metropolitana de Integração Governamental realizou em 2017 um ciclo de reuniões com propostas para o desenvolvimento metropolitano. Temas sobre como levar cidades à periferia metropolitana, a implementação de zonas de produção mineral e os avanços com energia sustentável, a integração dos modais de transporte, as demandas por infraestrutura para os próximos 25 anos e como implantar o cinturão agrícola foram debatidos durante dois meses seguidos. O mais recente encontro, realizado em julho do mesmo ano, também abordou os possíveis cenários da evolução do plano estratégico sobre a gestão pública e a qualidade dos gastos. Nós optamos por tomar o tema dos cenários possíveis a partir de duas variáveis. Uma variável que nós não dominamos, que é a expansão econômica, isso vai depender de fatores externos, e uma variável que pode ter algum controle interno, que é a qualidade da gestão pública. Então, no horizonte de curto prazo, que seria até 2020, nós acreditamos que essa variável de gestão pública vai ser a mais importante, crítica, porque ela só depende de vontade política para melhorar. Ela não depende de nenhum tipo de investimento. É gastar melhor e fazer uma análise mais estratégica da qualidade do gasto público. Isso vai melhorar o potencial dos municípios em termos de atender e melhorar a sociedade local. Porque não se prevê, no curto prazo, 2020, a possibilidade do Estado investir ou do Governo Federal investir. Talvez até o Governo Federal tenha alguma característica, algum investimento possível, mas não vai ser muito grande. No entanto, a sociedade civil local, o setor privado, junto com os municípios, por meio de parcerias, podem realmente fazer uma quantidade razoável de investimentos em uma melhoria da qualidade do gasto público para chegar em 2020. Depois, na segunda parte do planejamento, que seria o médio prazo, é possível que já exista maior possibilidade do Governo Federal fazer investimentos, dos municípios também aprenderem nessa etapa inicial e seguirem adiante, fazendo melhores investimentos, até que o Estado do Rio de Janeiro consiga ter margem orçamentária para também produzir investimentos. Segundo estudos da Instituição Financeira Independente do Senado Federal, isso só vai acontecer em 2028. Então, é necessário que até lá esses investimentos sejam feitos por uma parceria entre o município, a sociedade civil e talvez uma parte do Estado. A gente falou no bloco anterior sobre o plano, sobre o envio do projeto à Alerj e quais são os dois caminhos que precisam ser tomados quando eles chegarem aqui ao Legislativo. Um já está tramitando e o outro precisa chegar. Mas tem um outro desafio, quando a gente fala de metas a médio e longo prazo, que é justamente financiar o que precisa ser feito. Como a gente garante que essas obras, que as iniciativas têm prosseguimento. Nesse caminho, quais são os desafios hoje visualizados nesse processo de construção do plano? Bom, eu acho que é importante, e o plano está nos ensinando isso, a olhar para as questões com um olhar um pouco mais otimista e um pouco mais de acordo com o que a população deseja. Por exemplo, a gente perde muito tempo discutindo, que vou dar só um exemplo setorial, mas vale para outros, discutindo se este modal de transporte, trem, metrô, ou BRT, ou barca, o que é melhor, o que é mais eficiente, quando a gente está começando a perceber que isso é uma discussão complementar, secundária. A principal, e talvez uma meta a perseguir, vou dar um exemplo inicial, não sei se a meta vai ser exatamente essa, mas nós se imaginássemos que toda a população metropolitana tivesse a cada 15 minutos, a 15 minutos da sua casa, uma estação de um modal de média ou alta capacidade, de um desses que eu falei. Quer dizer, que rede nós poderíamos, no médio e no longo prazo, construir para atingir essa meta que é presente hoje nas grandes metrópoles do mundo? Então, a pergunta não é qual é o mais eficiente, é quais são os modais, como é que eles vão trabalhar, e como é que a gente vai conseguir construir para chegar a essa meta? Não sei se fica claro essa visão que passa a ser o serviço, o que atende a população, e não se esse ou aquele modal é melhor, se o custo-benefício é esse ou aquele. Isso é uma questão secundária, complementar. A principal é o que se pretende atingir com esse esforço. É, mas aí no passo seguinte seria viabilizar, né? Quer dizer, olhar o custo e aí ver de acordo com o cenário que a gente esteja atravessando no momento. No caso, a tendência é a gente ficar ainda um tempo vivendo dentro desse cenário de crise econômica, em que o dinheiro, os recursos não estão abundantes. E como é que a gente faz para poder dar conta dos desafios que existem nessa região metropolitana do Rio? Na verdade, o que o Vicente falou é fundamental. O mais importante, não tem sentido nenhum fazer plano diretor, planejamento, governança, se você não está trabalhando para melhorar o bem-estar da população. Está certo? Então, o que ele falou é verdade. A parte técnica é o que vai viabilizar isso. O que importa, o objetivo final, é conseguir prestar um serviço que melhore o bem-estar, a qualidade de vida da população. Então, para mim, isso aí é a coisa mais importante de todas. Não há desenvolvimento em nenhum lugar do mundo de longo prazo baseado em dinheiro público. Não há. Você pode olhar qualquer modelo. Os modelos que existiram ruíram. Alguns demoraram uma década, outros menos, outros demoraram sete décadas. Mas não dá certo. A dinâmica econômica tem que ser a partir do investimento privado. Qual o papel do governo? É criar um ambiente adequado e, muitas vezes, onde há impossibilidade de aplicação privada, complementar essa aplicação, mas criar um ambiente adequado para que as empresas e as famílias investam no seu futuro. Só haverá um Rio de Janeiro desenvolvido, sustentado, de longo prazo, com boa qualidade de vida, quando a sociedade entender e exigir isso desse arranjo social. Então, a gente precisa de um governo que negocie, regule, indique o caminho, cria a ambiência, mas o protagonismo do desenvolvimento são as famílias e as empresas. O indivíduo e suas famílias são os atores fundamentais nesse processo, seja como empreendedores, seja como empregados, seja como ator social individual. De que forma esse processo de diálogos que deram origem, que estão dando origem a esse plano, ajudam a dar conta também desse desafio que é articular, articular todas as forças, os atores na sociedade para que esses planos, de fato, virem a ação? Quebrar preconceitos, quebrar lógicas setoriais que a gente acabou sedimentando ao longo dos últimos 20, 30 anos, pensar projetos dentro de uma lógica muito especializada, perdendo de conta isso que o Manel falou e que faz sentido. As coisas estão muito ligadas entre si. O cidadão, ao mesmo tempo, pode ser empreendedor, pode ser um empregado, ele é um ator social, ele é um usuário do serviço. Então, é preciso que também os serviços que a gente presta tenham um pouco dessa lógica, estejam aptos a entender essa exigência da contemporaneidade. Quer dizer, o mundo mudou, está mudando velozmente e a gente precisa repensar a maneira de prestar os serviços. Então, quebrar preconceitos, quebrar essa lógica setorial é trabalhar em rede, trabalhar cada vez mais em rede e trabalhar também projetos que a gente está chamando no plano de multifuncionais, não projetos exclusivamente de transporte ou de saneamento ou de habitação, mas projetos que nasçam já integrando soluções, nasçam já buscando atingir vários objetivos. Aí, sobre essa perspectiva, de que maneira o plano estratégico da região metropolitana se comunica com outros planos que já foram lançados, inclusive, pelo Estado, como o plano de logística, o plano estratégico de logística de cargas, o PELC, ou outros planos que estejam aí sendo produzidos setorialmente. No inglês tem uma expressão que não temos no português, que é o master plan. Quer dizer, na verdade, esse plano estratégico de desenvolvimento urbano integrado à região metropolitana é, como é feito lá fora, nas cidades que têm tradição no planejamento regional metropolitano, como Paris, como Nova York, são as mais proeminentes nisso, ele é um master plan, ele é o plano das diretrizes gerais. E aí você vai ajustando os planos setoriais e os planos locais a essas diretrizes. Essa é a lógica de um planejamento integrado. Então, é a primeira vez que nós estamos tentando fazer isso no Estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro já viveu experiências pretéritas nesse sentido, umas mais exitosas, outras menos. Mas é a primeira vez que a gente olha para o território metropolitano com essa perspectiva de uma visão integrada. E aí, vamos ter, temos dois anos, depois de votada a lei aqui, na Leste, temos dois anos para ajustar os planos diretores locais e os planos setoriais a essa nova lógica de desenvolvimento metropolitano. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Tchau, tchau.